O Leonido, como é que é para você estar, já tem um bom tempo que estava oficializado, estar cantando do lado do melhor, segunda voz da música sertaneja, o melhor, tá? Eu acho que eu entendo um pouquinho do negócio, e não é eu que estou falando aqui, o público sertanejo fala aqui direto, quando eu faço vídeo falando, melhor segunda voz, creon, 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 separadamente. Como é que é para você estar cantando do lado desse? Isso sem sombra de dúvida é, com todo o respeito que a gente tem pelos segredores do nosso Brasil, que são muitos bons, mas o creon é diferenciado, e não somos nós que estamos falando isso, é reconhecido como o melhor segundo a voz, assim, pelo Brasil inteiro, né? Como eu sempre falo, teve uma dupla, inclusive morreu um, praticamente recente, que era tido como os ídolos dos ídolos. Ah, do Valdaví. Do Valdaví, o creone é o ídolo dos ídolos, também. Com certeza, e para mim, estar cantando com o creone é um sonho realizado, cara, porque, primeiro, o creone é meu professor, porque se eu aprendi... Eu não, é lá de ser egoísta, é professor do Brasil. Sim, mas aí... Estou brincando, não pode falar. Mas falando em particular, ele é meu professor, porque o que eu aprendi dentro do estilo foi com o creone e barreirito, certo? Com certeza. Então, é meu ídolo. E segundo, eu não tenho o creone como parceiro, eu tenho o creone como amigo, como irmão, entendeu? Você olha para ele assim... O parceiro vem lá para o terceiro lugar, lá, e ele é meu irmão. Então, eu gosto dele de graça e, sabe, acabou o problema. Gente, não tenho noção, tanto que o Leonito é um menino muito, mas muito carismático. Eu posso estar do jeito que eu estiver, quando eu converso com o Leonito, eu sinto uma paz, sabe? Quando o Leonito fala, é igual com o do Paulinho, já viu o Paulinho de Paulinho e Paulinho, os dois, né? Eles conversam assim, de um jeito tão assim. Então, eu vou te contar uma passagem agora, que aconteceu depois que o Paulinho faleceu. Eu não te contei aqui, que eu perdi a voz? Sim. Aí, eu reclamei para ele. Falei, Leonito, eu estou assim, assim, assim. Rapaz, esse homem me deu uma paz tão grande. Estou te falando, não é só ele. Aí, eu fui para a casa dele, lá em São João, derrubou ele. Fui para lá e triste da vida, porque a minha voz estava... Eu nunca fiquei desse jeito, sem perder a voz para... Ah, só me esclarece, você não pegava a voz por um minuto, por um segundo ali. Não. Você deu uma perda de voz? Eu tive que fazer tratamentos de voz com uma... Caramba, meu! Mão de honra. É. Você perdeu a voz literalmente. Perdeu, não dava conta de cantar, né? Mais, assim, dava uma roquidão e a voz não saía. Aí, esse aqui me animou demais, quando eu fui lá, rapaz, na casa dele. E eu conversei com o Zé Zé de Camargo, esse dia, pelo WhatsApp, ele falou, Fábio, a questão psicológica interfere direto na voz. Sim, com certeza. Então, a questão psicológica... Isso é uma prova que a questão psicológica interfere na voz. Isso valeu demais, olha. Eu sempre falo que uma pessoa tem a luz divina, a gente tem que agradecer muito a Deus e eu agradeço toda hora. Eu falo para eles mesmo, que eles têm uma luz que está sempre vindo. Não, o Leonito, eu, quando eu comecei a assistir os vídeos dele, precisando depois que o pai vieram nos deixar, eu comecei a entender. Cara, esse cara tem um aqui parecido demais com a linha do tipo de artadura. Esse cara tem que estar no tipo de artadura. Aí, eu fiz meio que uma campanha no canal. E todos os vídeos que eu fazia... Eu vi, eu vi, eu vi. Pois é. Não, e todos os vídeos que eu fazia eram 300 mil, 500 mil. Então, eu vi que passou de um milhão. Eu falei, não, tem, eu... E graças, porque assim, graças a Deus, deu certo. Porque o meu medo era do Trio Parada Dura, com essa perda do parreria, do Trio Parada Dura parar. Porque para mim, na minha visão, o Trio Parada Dura é um sustentável na música setembro. e também, na minha visão, o Trio Parada Dura, com essa perda do Trio Parada Dura, com essa perda da sua pedra.